Vozes do Grande Além Chico Xavier Diversos Espíritos Prece à Mãe Santíssima Noite de 10 de maio de 1956 Achávamos-nos em plena semana de comemorações afetivas em torno do Dia das Mães Encerrando as atividades de nossa reunião Fomos agraciados com a visita do Espírito Anália Franco Inovidável missionária do Espiritismo no Brasil Que se comunicou em nosso grupo pela primeira vez Ocupou as faculdades do médium e impondo-nos Religiosa veneração Com a sua presença Orou de maneira empolgante e bela Mãe Santíssima Enquanto as mães do mundo São reverenciadas Deixa-te recordemos A pureza incomparável e o exemplo sublime Soberana Que recebeste na palha singela O Redentor da humanidade Sem te rebelares contra as mães felizes Que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro Ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade Lâmpada de ternura Que apagaste o próprio brilho Para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens Ajuda-nos a buscar na construção do bem Para os outros o apoio de nossa própria felicidade Bem feitora Que te desvelaste Incessantemente Pelo mensageiro da eterna sabedoria Sofrendo-lhe as dores E compartilhando-lhe as dificuldades Sem qualquer pretensão De furtá-lo Aos propósitos de Deus Auxilia-nos a estirpar do sentimento As raízes do egoísmo e da crueldade Com que tantas vezes tentamos reter Na inconformação e no desespero Os corações que mais amamos Senhora Que viste na cruz da morte o Filho Divino Acompanhando-lhe a agonia Com as lágrimas silenciosas De tua dor Sem qualquer sinal de reclamação Contra os poderes do céu E sem qualquer expressão de revolta Contra as criaturas da terra Conduze-nos para a fé Que redime E para a renúncia que eleva Missionária Salva-nos do erro Anjo Estende sobre nós As níveis asas Estrela Clareia-nos a estrada Com teu lume Mãe querida Agasalha-nos a existência Em teu manto constelado De amor E que todas nós Mulheres desencarnadas E encarnadas Em serviço na terra Possamos repetir Diante de Deus Cada dia A tua oração De suprema fidelidade Senhor Eis aqui tua serva Cumpra-se em mim Segundo a tua palavra Anália Franco O porco Amém E quem faz Se Amém O